Tadano está gripado com mais de 39 graus, está de cama para se recuperar, ele pega o celular para ligar para Nadimi ajudar ele, porém ele acaba ligando errado, e liga para Kony, ela vai rapidamente para a casa dele, chegando lá ela faz alguma coisa para ele comer, porém Tadano fica todo vermelho quando ela tenta dar a comida na boca dele Dê valor para as pessoas que estão do seu lado, mesmo nos momentos difíceis, essa é a lição